Eu sei que deverei amar-te, tentar fazer-te muito feliz. Serás, meu amor, se tu não me abandonas, por que, por que te quero assim? Vai ser igual ao que eu sonhei, pois sabes bem que eu sempre te amarei. Dá-me um beijo e compreenderás o bem que existe em nosso amor. Eu quero estar para sempre ao teu lado, por que, por que te quero assim? Vai ser igual ao que eu sonhei, pois sabes bem que eu sempre te amarei. Dá-me um beijo e compreenderás o bem que existe em nosso amor. Eu quero estar para sempre ao teu lado, por que, por que te quero assim? Por que, por que te quero assim? Por que, por que te quero assim?